Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E no tema de hoje, vamos discutir sobre a seguinte questão, a burguesia ganha com a crise. Para debater isso, estamos aqui com o nosso presidente, o professor Nildo Onyx, e também com a presença do nosso querido companheiro lá de Joinville, Dalto da Silveira. Então, Nildo, começando aí com esse nosso bloco, a burguesia ganha com a crise, isso significa exatamente o quê? Bem, Elaine, a consciência ingênua, produto de uma guerra ideológica tremenda, movida pelos meios de comunicação, pelos intelectuais orgânicos da burguesia, pelo maior faturamento da opinião pública, pela debilidade das classes subalternas em entender a natureza específica dessa crise, divulga com muita frequência algo que se tornou um senso comum, uma crença popular, que a crise é um período em que todos passam muito mal, que todos perdem com a crise. Ora, quando a gente faz uma revisão minimamente criteriosa das crises capitalistas mundiais e nas crises nos países centrais, em especial nos países periféricos, é mais do que evidente que a crise é o momento em que a burguesia, seja na sua fração agrária, comercial, bancária ou industrial, resolve precisamente nesses momentos aqueles problemas que em épocas de normalidade não seria possível. Essa é a grande questão. Portanto, a crise é sempre profundamente desigual em termos de classes sociais. Os trabalhadores e as classes médias, pequena burguesia, proprietária e assalariada, perdem violentamente e as classes dominantes, nacionais e estrangeiras, ganham de maneira exorbitante. Você poderá ver aí na sua rede social, na sua rede digital, ah, o número de ricos cresceu na pandemia e isso é verdadeiramente imoral. Não, não é na pandemia, meu bem. A crise é desigual e o número de ricos crescem a partir da crise econômica que se instaurou no mundo, uma crise cíclica, a partir de junho de 2019, sobre a qual a pandemia incidiu acelerando o seu processo e, por isso mesmo, permitiu à classe dominante, todas as frações, acumularem mais poder e riqueza. Agora, isso é inerente ao mecanismo da crise econômica, que no seu interior tem um processo que nós poderíamos chamar dinâmico, concentra e centraliza a capital, de tal maneira que o capital comercial, a propriedade da terra, o capital bancário, o capital industrial, estão cada vez mais concentrados, em escala mundial, através das multinacionais e em escala nacional, sobretudo na periferia capitalista. A crise é profundamente desigual sempre e, nos períodos de crise cíclica, acentuados por uma pandemia que, em larga medida, impediu o protesto popular, no caso brasileiro, mas não nos casos latino-americanos, o que mostra tem uma particularidade aqui, que nós temos que entender sua natureza, ela permitiu um avanço da burguesia sobre o Estado e sobre o proletariado e as classes subalternas inédito. E daí que a crise foi um período excepcional para as frações burguesas e terrível para as classes populares. Então, essa é a natureza da crise, por isso, nessa crise, a burguesia brasileira vai muito bem, obrigado. Rios de dinheiro, o latifúndio ganha, Elane, rios de dinheiro no Brasil, não só porque melhoraram os termos de troca, quer dizer, os preços dos produtos agrícolas e minerais exportados, cresceram acentuadamente. Por isso também. Mas cresceu porque teve uma rápida e drástica redução do valor da força de trabalho a partir da reforma trabalhista realizada pelo governo do proto-fascista Bolsonaro. Permitiu um acúmulo de riqueza, salários em queda violentamente, baixo poder de reivindicação dos trabalhadores através do sindicato, baixo nível de consciência, iniciativa e organização da classe da burguesia de maneira extraordinária. Tudo isso sob o invólucro da crise moral. Enquanto nós ficarmos discutindo os temas da política a partir de uma perspectiva moral, nós vamos permanecer no terreno da impotência. E ter clareza dessa situação é decisivo para a gente sair do buraco. E a gente tem vivido nas últimas semanas muito essa, na linha da crise política, né, em função da CPI, todas essas denúncias que têm surgido, mas ao mesmo tempo tu pegas o jornal, enfim, Valor, ou mesmo a Folha de São Paulo, qualquer outro site, na questão da economia brasileira, e tu vê ali números que parecem que são números bons, no trimestre o PIB cresce. Então, quer dizer, o que que isso significa, né, essa crise, na verdade, ela é, como tu mesmo dizes, é uma crise para, enfim, os trabalhadores, né, da auto. Sim, Elaine Tavares, eu vou seguir na toada do, da crise brasileira, né, e o governo Bolsonaro, Bolsonaro, e eu não tenho nenhuma dúvida que o, no terreno econômico, o governo Bolsonaro é um governo exitoso, né, ponto de vista da aplicação de um conjunto de contrarreformas que já foram definidas bem antes da eleição do Jair Bolsonaro pelo, pelo seu ministro, hoje, Paulo Guedes. Dizem que, então, o governo Bolsonaro, ele é a expressão das necessidades da coesão burguesa de manter o seu projeto, de estabelecer um novo padrão de acumulação capitalista, né, portanto, ele será necessariamente um governo de corte contra-reformista e de alteração radical do Estado brasileiro. Vale lembrar, Elaine, meu caro, que Paulo Guedes incansavelmente alertou que aqui havia um Estado, o que ele chama, muito equivocadamente, de um Estado roubiziano, e que era necessário um Estado para o povo, que, na visão dele, era um Estado russoniano. Então, ele apontava para o fato de que, de 30, na era Vargas, até a crise de 2018, 16, perdão, com o governo Dilma, havia um Estado que fazia intervenções permanentes na economia, e submetia o que ele chama de classe política, que isso também é inexistente, submetia, portanto, o Congresso a esse poder do Estado interventor. E era necessário, a partir de 2018, ter um Estado que ele chama de Estado para o povo, um Estado russoniano, que seria um Estado voltado para satisfazer necessidades do mercado, tão somente, não é? Então, desse período, até 18, permaneceu isso, e, para Guedes, era necessário transformar esse Estado em um Estado muito mais ultraliberal, como ele está propondo aqui. Teve um seminário em que ele participou, junto com o Dilma Mendes e o Flávio Dino, em que esse tema é colocado. Ele fala que, no ano passado, em novembro de 2020, ele coloca que estava no Congresso três, quatro contra-reformas e atuariam nesse sentido, que seria uma reforma da administração, reforma essa que está em jogo, a tributária, não é? E, para ele, todas essas reformas dariam um novo impulso à economia brasileira. Então, o governo Bolsonaro, ele é um governo que, diante da crise que está instalada, ele aprofunda as contra-reformas, eu diria que é uma maneira de garantir os lucros daqueles que financiam o governo dele, daqueles que mantêm essa coisa burguesa, e, de outro lado, administra a crise a partir de uma tentativa política de criar um Estado novo aqui entre nós. Então, vejam, a questão da crise que está colocada para nós e a função da pandemia nos revela isso, nos revela um tipo de governo que aprofunda as contra-reformas e mantém as questões políticas muito precisas para ele. Veja que essa ideia de transformar o Estado, Elaine, e eu mencionei ainda há pouco, a partir dessa visão que o Paulo Guedes destaca, que é a visão de um Estado para o povo, ela encontra também grande simpatia por parte da esquerda, chamada aqui esquerda progressista, ou esquerda liberal, que, por exemplo, Flávio Dino, nesse seminário que eu mencionei, foi um seminário muito importante, realizado com o Supremo, com os setores do mundo político, ele já deixa isso, era uma briga constante entre Flávio Dino e o próprio Paulo Guedes, para ver quem era o mais liberal de todos. Então, é preciso mostrar, nesse terreno que eu mencionei aqui, Elaine e Nildo, que uma especificidade do governo Bolsonaro, se ele é um governo que está situado em uma imensa crise, como o Nildo aqui revelou, ele é, precisamente, produto de uma guerra de classes que foi instaurada em 2015, ainda pela presidente Dilma Rousseff. Em 2015, há uma necessidade por parte da Coisa Burguesa, que sustenta o pacto que nos move, e esse ajuste fiscal feito pela Dilma em 2015, já lá estabeleceu uma série de transformações em ministérios, cortando o Ministério da Pesca, cortando a bônus salariais, essa, eu já termino aqui, Elaine, essa contra-reforma avança para o governo Temer, onde faz uma transformação radical na reforma trabalhista, ele já aplica uma reforma previdenciária que não deu certo na época, em função de questões muito particulares do governo dele, se acelera até a Jair Bolsonaro, em que aqui encontra, talvez, o lado mais sublime desse projeto, que é a implantação de um conjunto de contra-reformas, que altera radicalmente a concepção de um Estado que possa, minimamente, garantir a vida da maioria, que é a função de um Estado dentro de um pacto de classes, e altera também, radicalmente, a vida íntima das pessoas, íntima do sentido social, como é que ela vai viver sem ganhos aqui, sem ganhos acolá, reforma, a possibilidade de manter seus filhos na escola, na saúde, então é uma grande transformação, dentro da crise brasileira, em particular, e mundial, o governo vai atuando nesse sentido. Então, eu diria que o governo Bolsonaro é um governo, nesse sentido, exitoso, porque consegue aplicar um conjunto de contra-reformas que está passando no Congresso e dá vida longa para essa coisa hamburguesa. Legal. Então, agora a gente vai encerrando esse primeiro bloco. A gente já volta. Fica aí. Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderon nasceu em 1907 e foi uma extraordinária pintora mexicana. Com apenas seis anos, contraiu poliomielite, a primeira de uma série de doenças, acidentes, lesões e operações que sofreu ao longo da vida. Em 1925, sofreu um grave acidente de ônibus que a deixou por meses à beira da morte, tendo que realizar diversas cirurgias. Enquanto se recuperava, começou a pintar, usando a caixa de tintas de seu pai e um cavalete adaptado à cama. Frida retratava sua vida nas telas, sempre com cores fortes e traços marcantes. Utilizou em sua arte uma paleta de cores amplas e simples, procurando afirmar a identidade nacional mexicana, pintando temas do folclore e da arte popular do país. Em 1928, Frida juntou seu Partido Comunista Mexicano, onde conheceu o famoso muralista Diego Rivera, com quem se casou no ano seguinte. Em julho de 1954, Frida Kahlo foi encontrada morta após contrair uma forte pneumonia. Sua obra acabou inspirando diversas mulheres, tornando-a um símbolo para o movimento feminista. Pés, para que os quero, se tenho asas para voar? Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando sobre a crise e como que a burguesia sempre ganha com uma crise. A gente viu aí agora nas últimas notícias que os bancos, por exemplo, tiveram lucros aí que passaram dos 50%, e ao mesmo tempo nós tivemos aí a gasolina chegando a quase R$ 7,00, o bujão de gás passando dos R$ 100,00, ou seja, o preço dos alimentos crescendo, e a gente não consegue observar, por exemplo, na mídia comercial, essa mídia massiva que chega na população, uma discussão disso. Então, a gente parece que nós estamos vivendo no melhor dos mundos e que não há, na verdade, uma crise real. A crise da qual eles falam parece uma outra crise que não se encontra, digamos, paralelo nessa realidade material da maioria dos trabalhadores hoje, com a volta da fome, com a miséria, etc. Por que isso acontece? Helene, o que você menciona é muito atinado, e eu diria que há uma redução da política à moral. E a moral é a impotência em ação. No lado da direita, a redução da política à moral operou no sentido de colocar a corrupção como o principal problema do Brasil. No lado da esquerda, as questões sociais que você menciona, quer dizer, a falta de emprego, a redução dos salários, a fome, a miséria, a degradação histórica do sistema de saúde, da educação, a destruição do meio ambiente, tudo está num invólucro moral, cuja expressão maior é o fato de que as televisões, em especial, jogam um papel preponderante quando elas abundam em tempo sobre as questões, por exemplo, identitárias, estão completamente de acordo com a proposta de Paulo Guedes. O tema social baseado nas conquistas de previdência, saúde, educação, trabalho, direitos trabalhistas, salário, etc., desapareceram da reflexão, não só da televisão, inclusive dos partidos políticos, e, lamentavelmente, devo dizer, também nas centrais sindicais. Esse é um problema. Segundo problema. Nós temos que entender que o Bolsonaro não é um ponto fora da curva. Ele é o movimento da curva. Ele é uma consequência necessária das transformações ocorridas a partir de 1994 sob a condução de Fernando Henrique Cardoso, de Lula, de Dilma, de Temer. E ele opera, ele é a expressão de uma transformação de fundo no capitalismo brasileiro. A emergência daquilo que eu chamo de um capitalismo dependente rentístico. Esse capitalismo dependente rentístico joga para, definitivamente, para o lixo da história, aquela ideia cultivada durante Fernando Henrique sob a forma de uma modernização capitalista. Nos governos do PT, a ideia do Lula de que o Brasil já era a quinta ou a sexta economia do mundo e na Dilma, de maneira mais ainda lunática, digamos assim, sob a ideia de que ela poderia erradicar a pobreza. Esse foi o bordão do segundo mandato da Dilma. Não esqueçam, eu não vou esquecer. O petista esconde porque, em geral, é um cínico. Mas a grande questão é, ela dizia não vamos erradicar a pobreza. Ora, todas essas ilusões de um país fora do subdesenvolvimento da dependência, de erradicação da pobreza, caíram por terra definitivamente. O Dalton lembrou aqui uma tese que nos é comum. A ideia de que a guerra de classes decretada no Brasil não começou com Bolsonaro, nem com Temer. Começou com a Dilma Rousseff, que após derrotar Aécio Neves, aplicou aquilo que os petistas chamam de um ajuste, que foi um verdadeiro estelionato eleitoral, um golpe contra o povo, que implicou em colocar Joaquim Levy e começar um conjunto de reformas que já colocou no próprio governo da presidente Dilma a taxa de desemprego de 4,7 para 12,8. De tal maneira que o desemprego que nós estamos vivendo agora, que é gigantesco, que alcança 15 milhões de pessoas num desemprego estrutural, sem contabilizar aí aqueles que já não buscam empregos, que são desalentados completo. E pelo fato de que nós temos 54 milhões de pessoas, o equivalente a 52% da população economicamente ativa ganhando até 600 reais no fundo do poço. Isso começou com o governo do PT, que, sob aquele invólucro que tinha programas sociais que, na verdade, e eu cobro aqui porque eu passei maus bocados dizendo que aquilo não passava de uma digestão moral da pobreza e não tocava no cerne da questão social. Desde 94, passando por Cardoso, Lula e Dilma, e naturalmente com a ponte do futuro de Temer e agora com o ultraliberalismo de Guedes, a concentração da renda aumentou e a concentração patrimonial aumentou desde... Nunca deixou de crescer. De outro lado, Elayne, nós vimos o poder do latifúndio crescendo com a expansão da fronteira agrícola, o assassinato permanente em todos esses governos de lideranças sindicais. O desmatamento que cresceu, nunca vamos esquecer, quem introduziu a soja transgênica no Brasil foi o governo Lula. Isso não foi um proto-fascista como esse aí. Todas as questões relativas a essa coesão burguesa que o Dalton fala, que se consolidou em 94, sob a hegemonia das finanças, abriu as portas para um mega assalto ao Estado, cujo epicentro é a dívida pública, que hoje alcança 5 trilhões, que começou com Cardoso, foi multiplicado por 2 com Lula, por 3 pela Dilma e agora ganha curso livre. Esse epicentro é que coordena todas as questões, prolifera a desigualdade, a opressão, o fim da soberania de maneira que nós nunca tivemos. Então nós estamos numa situação catastrófica. Isso implica finalmente para todos aqueles que nos escutam, mais do que ficar discutindo Lula contra Cardoso e Temer e proto-fascista contra o petismo, nós temos que ver os elementos de continuidade. É aí que está a verdade sobre a economia política brasileira e o Estado. E o que leva, na tua opinião, Doutor, a população ficar, digamos, indiferente diante dessa temática? Seria o fato de desconhecer esse universo, desconhecer esses números, ou seja, são informações que eles não recebem no seu cotidiano informacional, que a gente pode pegar um jornal sobre economia, mas aquilo ali não tem uma circulação massiva na comunidade. Será que é isso? Falta de informação? Ou qual outro elemento a gente poderia apontar para não haver um, enfim, um levante geral da população diante da política econômica que é lesiva à maioria das pessoas? Veja, Elaine, em geral, eu acredito que as calamidades modernas, aprofundadas com o Bolsonaro e também as calamidades hereditárias que ele manteve, elas, de alguma maneira, alcançam a população brasileira. Se você pegar, por exemplo, um Uber, um táxi, ir ao mercado, o povo simples, o povo brasileiro, aquele que, de fato, pensa e sofre o dia a dia, você tem uma ideia, eles têm uma ideia como nós, ainda que não dotada de elaborações, ainda que não dotada de grandes formulações teóricas, precisamente, eles têm aquilo que Azevedo Amaral chamava de instinto político, aquele instinto que nasce em função das contradições do real, que nasce em função do tipo de vida, dos conflitos permanentes que essa população sente no dia a dia, todas essas contradições, que são contradições modernas, mas que também são as calamidades hereditárias que aqui se mantêm, eles estão na cabeça do povo, eles se mantêm no dia a dia, se reproduzem, essas pessoas têm contato de alguma maneira com a televisão, etc., de modo que se constitui na cabeça da grande massa um instinto político que, às vezes, ele é uma consciência ingênua, como aqui o Vira Pinto usa essa expressão, a partir de uma elaboração feita do Guerreiro Ramos, e é também, às vezes, migra para uma consciência mais avançada da realidade. De todo modo, essa, vamos por assim dizer, esse vazio que há entre uma visão mais radicalizada sobre o governo Bolsonaro, uma visão mais crítica sobre o governo Bolsonaro, e aquilo que ocorre, você está mencionando aqui, naquilo que ocorre de maneira geral na sociedade, não é traduzido ou ele não é diminuído, restrito a uma visão mais crítica em função do abandono, vamos assim colocar, do abandono que há por parte das lideranças políticas, por parte das instituições políticas alinhadas à esquerda, que deveriam fazer sobre a realidade. Então, nós não encontramos nenhum tipo de tradução por parte da política dos partidos de esquerda, dos sindicatos, da universidade, e tudo aquilo que poderia representar uma visão apurada, crítica, sobre a nossa realidade. Então, entre isso que você menciona, que é importante, que essa visão geral sobre a política do povo e aquilo que os intelectuais poderiam mencionar, a despeito disso, o Florestan Fernandes dizia que os intelectuais do Brasil, em geral, eles são na universidade, e os professores, para eles, os intelectuais universitários, são mal informados. Então, nós temos aqui um quadro em que aquilo que cai sobre os ombros do povo, da classe trabalhadora, e todos aqueles que sofrem, não encontram uma tradução necessária por parte daqueles que deveriam conformar, arquitetar, formular, e criar instrumentos políticos que possam alterar, transformar a ordem das coisas. Mas eu não atribuía a falta de instinto político, a falta de manejo político do povo. Me parece que o povo sempre é dotado de uma categoria analítica das coisas muito particular, mas muito precisa. O que nós não encontramos é uma tradução, como eu falei, que possa traduzir esse instinto político em formas políticas necessárias para superar o quadro que está posto na atualidade. Esse papel dos partidos políticos e dos sindicatos seria fundamental, infelizmente, a gente não vê isso acontecer de maneira hegemônica. Acontece aqui, ali, um ou outro, mas não é, enfim, não massifica. Mas, enfim, a gente vai terminando esse bloco, daqui a pouquinho a gente volta. Segura aí. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos, hoje falando sobre como a burguesia ganha com a crise. E a gente está discutindo toda essa questão de por que que os partidos e os sindicatos não conseguem traduzir, ou não conseguem, ou não querem, ou não têm a condição de traduzir isso massivamente para a população, porque é onde que vai se criar definitivamente a rebeldia, a partir dessa informação, não, Nildo? Bem, Elane, você e o Dauto tematizaram algo fundamental no bloco anterior. O povo sempre tem consciência dos problemas, é uma consciência ingênua, no sentido que ela não é uma consciência crítica, dotada de todos os elementos que levaram à situação atual. No marxismo, você sabe, é o tema da consciência em si e para si, que a classe trabalhadora deve adquirir ao cabo de muitas lutas. No caso brasileiro e de resto latino-americano, vale o título daquele maravilhoso livro de José Revolta, esse revolucionário, dramaturgo, escritor mexicano, um proletariado sem cabeça. O que nos leva necessariamente ao tema da vanguarda política. O Dauto tematizou bem e você também concluiu aí de maneira lapidar. O que acontece? Se você pegar tanto o Ciro quanto o Lula e mesmo outros candidatinhos aí, o que você vai verificar? Que eles, naturalmente, eles fazem como análise da crise, eles estão dizendo que o povo está mal, que o povo perdeu a previdência, que o povo perdeu o emprego, que o povo está passando fome, que o povo está morrendo na fila do hospital, que o povo não tem uma educação boa, que o povo está destituído da terra, que os direitos trabalhistas estão terminando. Mas o povo já sabe, porque ele é o objeto do sofrimento. Ele sabe que está ruim a situação. O que os líderes não estão fazendo, as expressões partidárias, líderes, aqui eu estou falando, líderes eleitorais, que é distinto de um líder político, é mostrar que a república burguesa está podre e que dentro do atual sistema não existe mais saída. Mas se você observar no campo do sindicalismo, dos acadêmicos, onde isso é dominante graça e ignorância, do terreno dos partidos políticos, na sua grande maioria, você vai ver que todos eles, na verdade, Elaine Dalton, querem consertar a república burguesa em crise. e veja que contraste e que aparente paradoxo na presidência da república tem um proto-fascista que não quer consertar esse sistema, quer enterrar esse sistema. Por isso que ele ataca todos os dias o Supremo, ataca a Globo e a imprensa chamada livre, o estatuto da imprensa livre, ataca o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, os comunistas, o imperialismo, veja, isso não é um artifício de linguagem. Ele está dizendo a república, tal como está, não funciona mais. Quando tu olha para as chamadas lideranças eleitorais da oposição, elas estão dizendo que a república tem conserto. Faça você uma análise ainda a solidão do lar. Você acha realmente que o Brasil tem conserto dentro de uma república que é uma república burguesa completamente apodrecida nos seus cimentos? acaso você confia nas decisões do Supremo Tribunal Federal? Acaso você confia naquele covil de ladrões, um Congresso com um marcado caráter de classe, que é o Congresso Nacional, representando as frações burguesas e impiedosamente atuando contra o povo? Acaso você não desconfia e não acusa que a imprensa mente todos os dias e produz, manufatura opinião pública em favor da classe dominante? Ora, se a gente ficar, fizer uma análise serena, na solidão do lar você vai dizer que essa república não tem saída. Mas quando você vai ver no terreno político, Helene, que é o que você pergunta, parece que não há consciência sobre esse drama. Então, enquanto não tiver, enquanto a esquerda no Brasil for uma esquerda de corte liberal que participou de todas essas transformações desde 94 e administrou o Estado durante 14 anos, produzindo esse sistema que está aqui, não haverá ruptura possível. Eu tenho recebido aqui no IELA várias pessoas mandam, enfim, dicas de pautas e tal, e uma delas que surge, que tem sido colocada para a gente, é essa questão de que é possível transformar o Congresso Nacional se houver uma mudança no processo eleitoral, como a gente vê em outros lugares, como a América Latina, por exemplo, em outros países, como na Bolívia, como no Peru, como no Equador, onde, por exemplo, as eleições legislativas nacionais permitem candidaturas independentes, candidaturas por lista ao invés de por nomes. Então, isso também é uma proposta, uma tentativa de salvar o sistema, quando a gente sabe que no sistema capitalista é muito difícil que as eleições sejam realmente limpas, digamos assim, já que é o sistema e o processo, mas ainda assim as pessoas têm esse desejo de ver acontecer alguma transformação no campo das eleições, no campo da política, para ver se se conserta o capitalismo. Isso acaba sendo um pouco ingênuo também, porque, na verdade, dizem, olha, a revolução não é possível, nós não estamos prontos, então a gente pode melhorar por aqui. O que que tu me diz, Doutor? Veja, Elaine, o Azevedo Amaral talvez tenha sido o sociólogo mais importante dos primeiros 30 anos do século passado e ele escreveu um livro em 34 sobre o governo Vargas e sobre o processo revolucionário do governo Vargas, onde estava vivendo o calor daquele processo novo que estava surgindo no Brasil e ele destaca em um capítulo desse A Crise, A Crise, O Brasil na Crise Atual, esse é o livro que ele publicou na época, O Brasil na Crise Atual, ele escreve no segundo capítulo que o regime eleitoral brasileiro ele surgiu com uma função de manter e reproduzir todas as calamidades hereditárias brasileiras e não só isso, ele surgiu para manter as calamidades hereditárias e avançar nas calamidades modernas, portanto, o regime democrático e em particular o sistema eleitoral brasileiro, ele não veio para suprir ou para superar todas aquelas calamidades que estavam colocadas até o regime colonial. Algo radicalmente distinto ocorreu com as revoluções modernas, com os processos políticos emancipatórios modernos europeus cujo objetivo era, de fato, superar todas as calamidades feudais. Inclusive, isso está muito bem colocado por Marx em 1948 quando ele está discutindo a revolução alemã em que ela não consegue trazer todos os avanços modernos que a revolução francesa trouxe para a Europa, em particular, em geral, a revolução industrial. Então, aqui no Brasil, as eleições têm esse caráter, que é uma forma de manter muito bem organizado, muito bem harmônico, todos os conflitos que já nasceram no período colonial. e, claro, mantiveram durante o período republicano. De modo que, se nós pensarmos a superação do quadro brasileiro apenas pelo terreno eleitoral, nós encontraremos muita dificuldade e incorreremos em erros gravíssimos de análise. É preciso destacar que, a despeito desses avanços que tem no Congresso latino-americano, nós não teremos o meio tão somente do Congresso, da via parlamentar, nós não teremos grandes sucessos assim, grandes avanços assim. Ainda que, claro, eu estou de acordo que um Congresso liberal, ele é muito mais proveitoso para as massas do que um outro regime, um regime ditatorial, um regime de corte altamente autoritário, etc, etc. Portanto, eu estou aqui entendendo os valores democráticos como importantes para a humanidade, mas somente por eles nós não encontraremos saída importante que supere o quadro de coisas. Esse cenário está colocado na atualidade. Nós temos que entender que o nosso grau de dificuldade que está colocado no momento, ele não será superado somente pelo quadro eleitoral. Nós temos que levar em conta que todo tipo de transformação que possa vir no terreno eleitoral vai dar um ganho, pode dar um ganho, não é que vai dar um ganho, pode dar um ganho para as lutas reais da classe trabalhadora, mas por si só eles não alteram a ordem. Então, é preciso combinar, especialmente agora, onde as coisas estão mais conflituosas para nós, é preciso conciliar uma luta permanente por mudanças profundas na realidade brasileira com uma luta conjuntural. é a combinação desses dois tipos de lutas que nós conseguiremos avanços. Para terminar, Elaine, você veja que isso não está colocado na atualidade, até mesmo o protesto que já está em andamento, vamos ao terceiro protesto, ele é compreendido por essa esquerda que nos governa, por assim dizer, de uma forma muito equivocada. Eu posso depois discorrer sobre isso no bloco final, que é o fato de como é que a esquerda está se colocando diante desses protestos que brotam em função de um grau de aprofundamento da crise, como é que eles dão um caráter eleitoral para esses protestos que podem radicalizar daqui para frente. Então, me parece que essa é a questão que nós devemos entender a partir do terreno eleitoral. Nildo, queria que tu comentasse um pouco isso também sobre esse processo de mudar a forma de eleger para o Congresso Nacional, e falar até sobre isso mesmo, de que maneira essa crise econômica que a burguesia acaba se apropriando e tal, e como que a gente vê que dentro das eleições é complicado mesmo, a gente podia até citar o caso do Peru, onde um candidato que vem lá de baixo, que era um candidato quase impossível, vence as eleições e não leva, quer dizer, ainda está, pode levar, mas vai levar se de repente fizer uma série de acordos e tal, não sei como é que vai terminar esse caso peruano que também está aí tremendo em brólicas, então pensar em mudanças através dessa mudança só de como eleger os nossos deputados, talvez não seja suficiente. É, nós teríamos que discutir algo que é o seguinte, em tese, a democracia é o melhor regime para a classe trabalhadora lutar, desde que ela tem a consciência de classe, se ela não tiver consciência de classe, ela afunda na podridão do regime burguês, que é o que está acontecendo no Brasil, a classe operária não deixa de lutar, mas ela não tem um projeto alternativo revolucionário socialista, razão pela qual a sua luta está sempre confinada às formas burguesas e aos limites impostos pela crise do capital. Esse é o ponto. Você lembrou aqui o caso do Peru, Pedro Castilho, então praticamente depois de concluído o processo eleitoral, as duas chapas estão debatendo o projeto econômico para ver o que o tribunal eleitoral decide em favor de um e do outro de acordo com o grau de submissão que eles estarão, que estão fazendo nesse momento, hoje é dia 30 de junho, discutindo o que eles vão fazer com o Banco Central, com a moeda e com o Ministério da Fazenda. Percebe? E no Chile, onde nós tivemos eleições com algo que você mencionou aqui, candidaturas independentes, ou aqui no Brasil, os mandatos das juntas ou juntos, mandatos coletivos, isso não faz uma cosquinha na podridão do regime político, isso será tudo arrastado pela crise da República Burguesa, que as pessoas resistem. então, se a classe trabalhadora como classe, as classes subalternas como classe, não possuem um projeto próprio, Elaine, todo o seu movimento, como mencionou aqui o Dalton, pode ser instrumentalizado em via de regração pelas classes dominantes. Dependendo da pauta, a agenda, a classe dominante incorpora, como está incorporando a questão racial, a questão de gênero, a questão ambiental. Não é que só nos movimentos populares isso é de dominação liberal, burguesa, é que os partidos da ordem, os partidos da classe dominante assumem essa agenda como sua, incorporam, sem uma estratégia da Revolução Brasileira, isso não redunda em nada. De resto, alimenta ilusões, algo valioso que você diz aqui, a ideia de que nós podemos, uma última esperança, evitar a revolução, que ou é impossível, ou é de cara indesejável. E nós podemos aí melhorar esse sistema. É a estranha arte de ver o lado bom em tudo, até na pior das desgraças, eu fico espantado com isso, mas parece não ser desse mundo. De resto, eu quero te dizer que na Revolução Russa, na Revolução Cubana, na Revolução Boliviana, na Guatemalteca, na Vietnã Mita, na Chinesa, todas as revoluções pareciam impossíveis, até que se tornaram absolutamente necessárias. É assim que é o da história. Então, adiante, né? Então, vamos seguir em frente com o nosso programa, já voltamos com o último bloco, tá bom? Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, agora para o último bloco, falando sobre a crise e a burguesia ganhando, como sempre, sobre a crise. Doutor, tu tinha comentado no começo, no bloco passado, sobre a necessidade da gente ver como é que os grupos de esquerda, os movimentos sociais também têm enfrentado a crise. A gente tem visto aí as mobilizações que estão crescendo, são mobilizações que estão centradas na questão da pandemia, da vacina, quer dizer, também é uma questão um pouco particularista, claro que pode crescer, mas continuamos ainda sem tocar nos grandes temas realmente que movem a questão da nação, a questão da dependência, a questão da dívida, a questão da economia, como que é conduzido, quer dizer... Veja aqui que a relação da esquerda progressista brasileira ou aquilo que o meu caro Nildo vem dizendo à esquerda liberal brasileira em relação ao protesto é muito, eu diria, equivocada, a meu juízo os protestos eles escondem uma força que vem do povo, uma força que vem das ruas, que é uma força que é contra o sistema político, portanto, os protestos estão a revelar isso, revelar essa expressão do povo em relação ao que ocorre com a política, mas há, por parte da esquerda liberal, uma tendência de dar a esses protestos enquanto expressão das necessidades de povo, um caráter eleitoralista, um caráter parlamentar. Ao fazer isso, a esquerda perde o compasso da vida, perde o compasso das contradições. Você veja que eu estou ouvindo por meio de alguns analistas de esquerda, algumas lideranças partidárias, que a CPI está a enfraquecer ao governo. De fato, sim. De fato, é verdade que depois da assunção da CPI, toda a repercussão que ela está trazendo, os depoimentos que lá estão sendo colocados, há um conflito por dentro do governo. Mas é precisamente os protestos de rua que estão criando um cenário novo na vida política brasileira. Não é somente a CPI, eu diria que são mais os protestos, os dois que ocorreram e o que vai agora ocorrer em julho, do que propriamente a CPI. Claro que é uma combinação dos dois, a revelação de todos esses escândalos que estamos a observar, os depoimentos, mas o calor das massas, o calor da rua, ainda que atravessado por uma ideia, uma condução organizada e conduzida por uma concepção parlamentar dos protestos, no sentido de levar esses protestos para as eleições de 2022, a despeito disso, há uma insatisfação muito grande das ruas. Então, esse é o primeiro elemento, uma análise equivocada da esquerda sobre os protestos de rua. A esquerda, em geral, acredita que o impeachment de Bolsonaro vai trazer um governo fraco como Mourão. E a parte da direita brasileira, o entendimento de que Mourão possa reconfigurar, refazer os pactos políticos, refazer a relação com a direita, com a mídia e criar um governo novo. O governo Mourão, caso ocorra, ele pode ser, inclusive, um governo muito mais articulado e um pré-candidato para o ano que vem do que o próprio Bolsonaro. Então, veja, se ocorrer um impeachment, nós não podemos dar a Mourão aquilo que Guilherme Boulos está mencionando, aquilo que o Flávio Dino está mencionando, que será um governo necessariamente fraco. Não, ele pode ser um governo muito forte também dentro desse quadro. Há outra leitura de que o impeachment, a meu juízo, desculpa, o impeachment é ruim para essa ideia de frente ampla em que Lula se coloca. Por quê? Você viu que, nós vimos que o Freixo e o Dino saíram dos partidos que faziam parte, PSOL e PCdoB, respectivamente, e entraram no PSB. E eles lançaram, disseram, repercutiram a ideia de que a eleição que vem será uma eleição plebiscitária da civilização contra a barbárie. Se isso é verdade, o fim do governo Bolsonaro não é algo bom para essa frente, porque o monstro terá sido suplantado. Então, se não há mais o monstro, não há mais a barbárie que é personificada, segundo eles, da visão de Bolsonaro, não faz sentido uma frente ampla que lute contra a barbárie. Por final de contas, isso já está liquidado. Então, a compreensão da esquerda sobre os protestos e tudo aquilo que ele representa, a meu juízo, está sendo conduzido de maneira equivocada. Os protestos, quando ganharem muito mais força, quando eles se tornarem grandes movimentos, eles também expressarão, a meu juízo, toda a debilidade do projeto lurista e do projeto sinistra, por exemplo. Os protestos, quando anunciarem a sua força e combaterem o sistema político, eles vão revelar a fragilidade desses governos. Então, a condução por parte da esquerda liberal desses atos é confusa, mas é confusa de forma consciente. A esquerda teria que refazer a sua forma de conceber a realidade e usar os protestos a seu favor. Lula não cria um compromisso político tal qual Florestan criou em 87 quando foi deputado federal, um compromisso político com as necessidades do povo e traduzir esse compromisso político em instrumento de luta emancipatória. Ao não fazer isso, eles acabam transformando os protestos em atos meramente ou atos que auxiliem na condução parlamentar da política. Se Douto está correto nisso, de que é preciso que a esquerda aponte soluções para a população, quer dizer, se apontar o fim da dependência, mas digamos que um político que aponte o fim da dependência e um caminho mais soberano do Brasil significa também entrar em um confronto com o império, quer dizer, a população fica entre a cruz e a caldeirinha? Bem, a população já está entre a cruz e a caldeirinha. Essa é a questão no Doutor, eu estou 100% de acordo com o que o Doutor disse aqui, nós temos acordo com essa tese, com esse diagnóstico, e a população já está entre a cruz e a espada, já está. O que ela não tem é uma vanguarda política que coloque isso para ela. O protesto popular tende a crescer, como nós temos vaticinado aqui no pensamento crítico, vai crescer o protesto popular. Agora, ele está diante de uma opção estratégica, ele vai dirigir a sua suposta maturidade para uma consciência de si para si, ou ele vai jogar esse processo nas mãos do critinizo parlamentar, de uma concepção parlamentar de política que vai confinar todas as esperanças na eleição de um novo governo e um congresso capaz de redimir o povo da sua miséria e da exploração. Ora, a roda da história não volta, mas não vamos voltar a 2002, a 2010. O Brasil sofreu uma brutal transformação do Estado, da economia, das classes sociais e da cultura e emergiu o capitalismo independente e rentístico. Então, agora, a vida já colocou entre a cruz e a espada e o povo já se sente como tal. É por isso que o protesto vai aumentar. No meio do caminho tem um obstáculo duplo. de um lado uma direita dizendo para sair desse sistema o Estado policial e de outro lado tem uma esquerda liberal que diz a república tem conserto. Ora, nessas condições eu assevero categoricamente a direita vence. Pode demorar um pouquinho, mas ela vence. O protesto popular, que nós todos estamos comprometidos, dia 3 de julho vai ter uma nova manifestação. Estaremos todos na rua. Você pode observar lá quais são as consignas. vacina no braço, comida no prato. Isso não é... O que que falta tematizar aqui? A luta contra a dependência, o subdesenvolvimento, a falta de soberania, a miséria, o esgotamento do país, da riqueza, etc. Uma palavrinha só, duas, a revolução brasileira. Quem está tematizando a revolução brasileira no meio da esquerda? Ninguém, porque é uma esquerda de corte liberal. ela acha que a república tem conserto. E algo muito importante que ficou aqui subliminar tanto nas todas as observações como a do Dalton. No fundo, essa esquerda liberal pensa em termos econômicos igualzinho como a direita, com uma diferença, colocar os pobres no orçamento. Só que o orçamento é cada vez menor. O que que significa que não haverá espaço para os pobres no orçamento? Haverá um espaço pequeno. Só isso, lá atrás, um sociólogo da USP chamado Francisco Wefford, que era secretário-geral do Partido dos Trabalhadores em 94 e saiu do partido para ser durante oito anos o secretário de cultura, ministro de cultura do governo do FHC, colocou claramente, nós temos que preservar a democracia no meio de uma imensa desigualdade social de uma miséria. E é o que está sendo feito até hoje, por FHC, por Lula, por Dilma, por Temer. E por Bolsonaro, até onde for possível. Bolsonaro e os militares, a embaixada de Washington e a coesão burguesa não tem nenhum apreço pela democracia. E nós não temos que ter ilusões. Desde que Marx escreveu a guerra civil na França, a luta de classe na França, o 18 Brumário, nós sabemos o que são as vísceras de uma república burguesa que nasce. Nasce matando os operários, liquidando os socialistas, matando 5 mil, colocando no exílio 15 mil e afirmando o poder burguês. Por que razão aqui na periferia do capitalismo? Será diferente? Que ingenuidade tomou conta das consciências a ponto de não reconhecerem não só as lições europeias, a lição de 64 no Brasil. O que foi 64 no Brasil? O ponto alto da consciência popular em favor da Revolução Brasileira. Veio uma ditadura. Agora, sem essa consciência, estamos a caminho de um Estado policial cuja modalidade nós não sabemos. Mas eu indico sempre aqui, há muitos anos, que pode ser o terrorismo do Estado colombiano. Ora, a democracia é o regime melhor para o combate das classes subalternas? É. Desde que a classe subalterna tenha consciência de que tem que sair desse regime, que tem que rumar para o socialismo e para a revolução. Fora disso, é uma consciência ingênua funcional à classe dominante. E num momento de crise, em que as contradições se agudizam e operam numa lógica das situações extremas, isso é muito perigoso. E nós estamos vivendo esse momento, Elayne. Legal, pessoal. Agradeço aí vocês por esse debate. Espero que a gente tenha podido trazer essa temática para as pessoas que nos escutam, para a gente poder justamente começar a falar sobre isso ou fortalecer isso. E lembrar sempre a importância da gente estudar. porque o Gunder Frank já deixou muito claro quando disse que a única coisa que pode se desenvolver na periferia dependente é o subdesenvolvimento. Então, assim, buscar salvar o capitalismo é uma bobagem, né, gente? Vamos estudar, né? Então, tá bom, gente. Obrigada por tudo. A gente volta. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.